E tem muita gente que gosta de samba, que gosta de carnaval e conhece o carnaval dessa região da Zona Norte do Rio. Guilherme B. Cardino, vice-presidente da CEAV, a Romaria de Habitação do Estado. Você conhece o samba daqui? Conheço, gente. Boa noite. Olha, tá maravilhoso. Mônica, parabéns aí pelo trabalho da TVLH. Todos vocês estão aqui. Agora acabou de passar a arame de Ricardo, né? Uma homenagem linda ao nosso eterno presidente André Siciliano. E é isso. É o Carnaval Popular, a Nova Intendente Magalhães, Hernani Cardoso. Sou na Síria e criado no Meia, no Grande Meia. Eu venho de família de sambista. O meu pai e meu avô foram fundadores de um bloco no Meia, que é chamado Bacanas do Meia. Então, assim, gente, a gente precisa incentivar mais essa cultura popular, esse carnaval maravilhoso que é aqui na Nova Intendente Magalhães. Tomara que isso continue e que protemos próximos anos com essa mesma forma. Com certeza. E cada vez melhor, né? E parabenizar a Prefeitura também pela estrutura, parabenizar o Governo do Estado, parabenizar o nosso presidente atual da LERJ, Bacelar. E o nosso vice-presidente também da LERJ, o Pedro Brazão. Estão incentivando cada vez mais e valorizando aqui, movimentando o comércio local, enfim, a cultura brasileira. E parabéns mais uma vez a todos vocês da TV LERJ pelo belo trabalho. Ano passado eu estava aqui, esse ano novamente, e só vou embora quando o sol raiar. Boa companhia, bom carnaval. Vamos lá, Natália, com você.